Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 melhores mouse gamers para comprar em 2022 na Aliexpress Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia Então, como você já viu na introdução do vídeo, mais um vídeo sobre a Aliexpress Vou te mostrar mouses bons, baratos, custo-benefício gamers que vale a pena comprar na Aliexpress Então, sem mais delongas, agora eu vou para a tela do meu computador Dentro do site oficial da Aliexpress, te mostrar os melhores vendedores de mouse gamers na Aliexpress As melhores lojas Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Aliexpress Então, fiz uma seleção para vocês, muito, muito top de 3 mouses, tá? Eu escolhi desde o mais barato até um pouquinho mais caro, digamos assim, nem é tão caro Mas são excelentes mouses com ótimas avaliações, os mais vendidos aqui na Aliexpress Aliexpress, que realmente vale a pena você comprar Então, em primeiro lugar está aqui, esse mouse, esse mouse aqui, galera, olha só Tá? R$28,00 Um mouse muito top Eu andei procurando, óbvio, aqui em lojas como Mercado Livre, Shopee Entre outras aqui no Brasil, que vendem exatamente esse mouse aqui, tá? E eu encontrei ele pelo preço de R$60,00, R$70,00 Então, aqui está R$28,00 na Aliexpress Aqui no Brasil, você pagaria 3 vezes o valor dele quase, tá? Então, está por um preço bem bacana, R$28,00 Inclusive, todos os mouses que eu te mostrar nesse vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo, ok? Então, olha só Mouse gamer profissional, ultra fino, colorido, LED para jogos em computador, Dota 2 e LoL gamer 2400 DPI e com fio USB Não é mouse sem fio, tá, galera? Aqui nas avaliações Deixa eu ficar em avaliações Ó, o pessoal avaliando um bom produto Ó Deixa eu ver se eu consigo mais fotos aqui do produto Para estar mostrando aqui, ó Ele tem um RGB, né? No escuro ele brilha Olha que show fica Muito bacana, né, cara? Muito legal esse mouse aqui Deve ter loja vendendo aqui tranquilamente por R$100,00 Esse mouse aqui no Brasil, eu tenho certeza Beleza, tá? Mas esse aqui é o primeiro mouse que eu recomendo que você compre na Aliexpress O segundo mouse agora é Começa a melhorar um pouquinho as marcas, tá? É o mouse da Razer Você deve conhecer a marca da Razer, né? Um mouse assim aqui no Brasil R$250,00 a R$300,00, tá? Aqui está R$115,00 na Aliexpress É o mouse da Razer original Esse aqui é um dos que mais vende aqui na Aliexpress Mais de R$5.400,00 pedidos iguais a esse aqui E mais de R$2.000,00 avaliações, tá, pessoal? Ó O mouse com fio Razer Beleza? Se eu clicar aqui em avaliações Olha só Muita gente comprou o mouse e está agradecendo aqui, ó Ó o mouse originalzinho Olha que show, cara É muito bonito esse mouse Ó Além do esperado Excelente mouse Muito bem embalado Vendedor super rápido Uma semana entre clicar para comprar e chegar em casa Recomendo o mouse e o vendedor Então chegou muito rápido para o cara Em uma semana Olha que rápido Ó, muita gente elogiando o mouse Que mouse lindo e perfeito Podem comprar sem medo Então é um excelente custo-benefício Para você que quer um mouse bom Um mouse game Mouse da Razer Uma das melhores marcas hoje em dia no mundo De conteúdo de tecnologia, né De produtos de tecnologia, no caso Então Mouse com fio Razer Outro mouse também que é uma marca muito boa É o mouse da Redragon Tá Muito top esse mouse aqui, galera Eu tenho um mouse igual a esse aqui Tá O mouse que eu tenho Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Aqui, ó Ó, tá trocando as cores aqui Tá vendo, galera? Você pode selecionar como é que você quer trocar as cores Tudo mais Ó, deixa eu mostrar aqui para você Ó Tô trocando aqui, galera Olha só Botei colorido Ó Você vai trocando como você quer as cores É bem show esse mouse É o mouse da Redragon Eu paguei o meu mouse, galera 200 reais aqui no Brasil Tá Foi há um tempinho atrás 220 reais se eu não me engano E aqui tá 117 reais É Na AliExpress Então tá bem mais barato Metade do preço que está aqui no Brasil Né Exatamente, cara Meu mouse é igual a esse aqui É igual, igual, igual Tá Muito top esse mouse aqui Recomendo demais Eu tô gostando muito do meu mouse Então um bom tempinho com o meu mouse Já Acho que um meio ano já Eu tô gostando muito Então esse aqui são os 3 mouses Que eu recomendo que você compre Aqui na AliExpress Vale muito a pena Tá, pessoal Lembrando que o link De todos os mouses Que eu te mostrei aqui Estão Na descrição Ok Então Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like De se inscrever no canal Porque isso vai estar me ajudando Bastante E me motivando A gravar Mais vídeos Pra vocês Lembrando, cara Eu vou deixar pra vocês Também aqui na descrição O site do Cuponomia Você pode pegar Cupom de desconto Aqui na AliExpress E comprar o seu mouse Mais barato Então você clica aqui No link da descrição No Cuponomia E aqui você pode clicar Galera Em busque pelo nome da loja Olha só AliExpress Vários cupons Eles contam Pra você resgatar Beleza Inclusive você pode resgatar Cashback Que é dinheiro de volta Você tem 3% Do seu dinheiro de volta Em compras na AliExpress Então tem vários cupons Pra você utilizar Com o Cuponomia Na AliExpress Certo? Tá aqui na descrição do vídeo O site oficial do Cuponomia É só clicar Se cadastrar E resgatar O seu cashback E os seus cupons Então Esse aqui é o vídeo Muito obrigado Se você me assistiu Deixa seu like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E tamo junto E tamo junto